Oportunidade de emprego para o nosso povo. Vem comigo, a reportagem aqui, no Balanço Geral. Mais de 20 empresas estão presentes na segunda-feira de empregabilidade de Maringá. O evento que coloca frente a frente os candidatos que estão em busca de um emprego com os entrevistadores. É a chance de sair daqui já com uma vaga garantida no mercado de trabalho. Eu falo que é a conexão direta, né? Aqui ele tem a oportunidade de se conectar diretamente com a vaga que está disponível para ele. Nós estamos aqui hoje com mais de 21 empresas empregando, sendo tanto de vários segmentos. Então eu acredito que tem oportunidade para muita gente. Além das vagas oferecidas pelas empresas presentes, também há um espaço para a agência do trabalhador. Somando todas as vagas, são cerca de 2 mil que estão disponíveis. Na agência do trabalhador hoje são 926 vagas, sendo 55 dessas vagas para pessoa com deficiência. Então são muitas oportunidades, né? Importante o trabalhador vir, pode vir aqui na feira ou pode ir na agência do trabalhador, que as vagas estão à disposição, né? E assim, a importância do trabalhador ter persistência, tanto vindo na feira, como vindo sempre na agência, buscando seus encaminhamentos para que consiga seu trabalho. Durante a parte da tarde, os candidatos também vão receber auxílio para elaborar o currículo e haverá um workshop com o tema Como ter sucesso na busca pelo emprego. A segunda-feira de empregabilidade de Maringá é organizada pela Associação dos Microempreendedores Individuais e dos Pequenos Negócios da região metropolitana de Maringá, a ANPEC. Nós estamos captando essas pessoas para que elas tenham treinamento, então nós estaremos também conversando com as empresas para desenvolver alguns treinamentos para essas pessoas ficarem mais habilitadas para as vagas. Tá aí, tem muita gente que vai perguntar, mas Salsicha, onde é que fica aí a feira do emprego que está acontecendo hoje? É na Santos Dumont, 1013. É bem pertinho ali da área central da cidade de Maringá, ok? Então se você está desempregado, corre lá, dá tempo para você até as 5 da tarde conversar com alguma empresa e tem emprego para todo...